Obrigada, senhoras e senhores. É superstiça. Obrigada. Fora em vez. Uma melhor angla extra. Obrigada. Ah, não, não ganho. Tá bom. Não, mas se eu não liguei nenhum, se eu não liguei os dragão, esquece. Não, não. Não, não. Não, não, não. Ok, ok, ok. Inís Cristana. Pronto, já prestaram. Meu nome é Inís Cristana, tenho 29 anos.